E a visita é hoje aqui na Marta Emiliana. Marta que é uma make-up artista, que faz maquiagens maravilhosas e que agora está nesse ramo de produzir noivas, madrinhas, mandas, cabelo e maquiagem, né Marta? Isso, exatamente. Noivas, madrinhas, todo tipo de produção. Eu ofereço hoje uma maquiagem que realmente muda, faz você sair do dia a dia, do comum. É uma maquiagem que envolve contorno, iluminação, muito bom para foto, destaque em foto pessoalmente também. Quer dizer que toda noiva quer fazer um book bonito, toda formanda quer fazer um book bonito e a maquiagem ela é essencial, né? Essencial, nossa, ela é pra mim primordial, tem que ser o que mais chama atenção. E pensando no book, principalmente no book, na foto, por isso que o meu trabalho é diferente. Eu passo contornos mais fortes, eu evidencio mais a pele, para que no book ela não perca tudo isso. Porque a foto, ela perde um pouco daquilo que a gente faz na maquiagem. E uma noiva, ela pode marcar um teste, uma formanda também, né? Sim, eu tenho três tipos de pacote e em todos eles eu, tá incluso o teste do penteado e da maquiagem. Bom, mas não é só noiva, a madrinha, a mãe, as amigas. Isso, todo mundo. E formandas, né? Agora no final do ano. E formandas, isso. Inclusive vem muita novidade por aí de maquiagem, eu vou começar a soltar uma vez por semana. Então, quem tiver a oportunidade, isso, de me acompanhar, porque eu vou estar lançando as tendências que mais vão sendo usadas para formandas, formaturas, casamento. Vai ter muita novidade. Bom, e esse cabelo que você fez na Aline, ele é tendência total, né? O coque alto, bonito, glamouroso, é a última tendência, né? Última tendência. Principalmente essa parte de trás aqui, que chama um coque entrelaçado. É um cacho, mas onde não se vê os cachinhos. Um cachinho passa por dentro do outro, então dá essa impressão de coque despojado, porém ao mesmo tempo alinhado. É a última tendência mesmo. Bom, mas a pessoa faz do jeito que ela quiser. A meninada gosta mais, a pessoa mais velha gosta mais preso, a menina mais nova gosta de cabelo solto, né? Exatamente, tem várias opções com essa mesma técnica. Bom, e para te achar, então, Facebook e Instagram, você está num espaço lindíssimo, agora novo, né? Aqui na Boa Vista. Isso, no Boa Vista, na Oswaldo Aranha, número 2470. E tem as redes sociais, Marta Emiliana, o Facebook e Marta Emiliana Makeup e o Instagram. Bom, então, gente, ó, precisando arrasar naquela festa, se sentir super mega segura, Marta Emiliana, recomendo. Tchau. Tchau.